Música O presidente chegou e aleijou meu coração O presidente chegou e aleijou meu coração Existimos, vamos, vamos, nós vamos seguir em frente Eu fui do total, em volta do ódio, óbvio Eu fui do total, em volta do ódio, óbvio Eu fui do total, em volta do ódio, óbvio Eu fui do total, em volta do ódio, óbvio Eu fui do total, em volta do ódio, óbvio Eu fui do total, em volta do ódio, óbvio Eu fui do total, em volta do ódio, óbvio Eu fui do total, em volta do ódio, óbvio Amém. 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 Amém.